Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedras duras é isso, Pedro Rizzo Ximu, Babalu, um, dois, boom Tem que ser duro pro inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria no Artai, Anderson Silva, Wanderlei Silva Vem que vem, mas vem na fé, chutebol que tem vida, Rodmar e Pelé A força vem do alto, pronto para macaco, sem temor, sem medo O Luz é zeredo, tá conosco, é mais um crente Pra unição, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento antigo unido não foi jogado ao lé Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então tô a Pó, pá A Celino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado, Adilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez com os gringos norte-americanos? Chorado na americana Aplicado por mão fula americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Gracie Klan Royce e Hickson, meu seu sei Oceã Jujiteiro Não é kamikaze, mas também não tem minha morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar Jacaré, pé de pano Vitor, meu forte Fé em Deus Jesus é a rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Sabe a se defender O punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um, então que seja você um Highlander sobrevivente Doce é por nós, abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Sabe o que é o seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços do Chusana, Arm e Lock Lute limpo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez, abri Se o gigante podia se levantar Manda vir Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Ele Apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Liquida, vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo Jitsu Liquida, vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apagar, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro Guarda o caminho até a glória Não desista Nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como fazem por aí Entre na arena e não trema Não, irmão Entre na arena e não trema Não, irmão O mundo é um tatame frio e desolado Nele só vence Quem tem Deus ao seu lado Quando Jeová é comandante Você é solto